Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal insano do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, Slither e o jogo da cobra insana novamente no canal, como vocês estão curtindo aí. O último vídeo não pegou tantos likes assim, igual tava pegando mês passado, mas eu entendo porque mês passado esse jogo tava muito na moda. Agora já caiu um pouco aí da moda, mas eu não canso de jogar porque eu sou muito bom nesse jogo. Eu fico impressionado às vezes, um inscrito deixou o desafio no meu último vídeo de Slitherio, comentou assim, PlayHard, tenta chegar em primeiro lugar o mais rápido possível. E é isso que eu vou fazer hoje, curti muito essa ideia. Se você tem mais desafios aí, deixa nos comentários. Tamo junto, bora começar então. Beleza galera, vou começar com essa skin aqui verde, com essa cara Reno aqui, que eu acho ela muito troll. E o objetivo é chegar em primeiro o mais rápido possível. Primeiro a gente tem que encontrar uma cobra, né? Uma cobra grande de preferência, pra que a gente possa comer ela e aumentar o nosso ponto o mais rápido possível. Esse cara aqui nem compensa perder tempo com ele, porque eu quero chegar em primeiro muito rápido. Vamos tentar subir aqui. Eu tô indo em direção ao meio do mapa, vocês podem ver aqui no canto direito embaixo que tem o meio do mapa. Então eu tô tentando ir pra lá, que normalmente o pessoal fica lá. Essa roxa, se eu comer ela já me ajuda bem, quer ver? Ó, 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 ó. Ele tá me circulando, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chupa! Calma, calma. Tem que pegar esse aqui também. Ó, ó, já era. Já circulei, já era, se matou. Vocês viram aquele... Nossa, aquilo lá que eu fiz com aquele cara roxo foi absurdo, mano. Quase que eu morri aqui. Quase que eu morri, mas não morri e matei. Beleza, continuando aqui. Vocês viram a morte que eu fiz, que eu executei aquele cara roxo, né mano? Beleza, vamos tentar. Tem que ser rápido. Eu matei mais um aqui da Alemanha. Minha vingança do 7x1 aqui no cara da Alemanha. Um outro cara morreu aqui, pequeno, muito otário. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Ó, o nick desse cara é comer sua mãe. Vamos tentar comer ele, vamos tentar matar ele. Vamos ver se a gente consegue. Se ele ficar fugindo, não vai compensar, porque... Porque eu tenho que ser rápido aqui nessa partida. Nem sei quanto tempo tem de jogo. Não sei quanto tempo vai dar, mas... Mas tá complicado. Ó, ele morreu, ó. Ó, o cara morreu, ó. Vamos tentar pegar aqui. Quero matar esse cara aqui colorido também, porque ele é um tamanho bom. Vamos tentar circular ele aqui. Não deu, ele fugiu. Nossa, nem sei quanto tempo tem aí, mas... Vamos ver. Ó, eu acho que ele vai... Ele tá enrolado ali aqui, cara. Não. Ó, 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 ó. Matei um, vou matar outro. Quer ver? Ele virou pra trás. Vou tentar matar ele ainda. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Nossa, quase, quase. Ó, vou pegar ele agora. Quer ver? Quer ver? Ó, 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 ó. Caralho, eu sou muito insano nesse jogo, parceiro. Não tem lógica. Não sei quanto tempo deu. A gente tá na posição 30. Porra, vamos tentar chegar em primeiro mais rápido, velho. Eu achei que ia ser mais rápido, mas... Tá bom, tá bom. Estamos em 30 já. Tá tranquilo. Esse cara aqui. Play again. Vamos matar ele. Ó, tem um pedaço aqui de cobra morta. Nossa, matei um cara sem querer aqui. Eu achei que ele ia desviar. Ele acabou batendo no meu corpo. Não importa. O que importa é que ele morreu. Nossa, arrisquei de passar nesse beco aqui. Ó, o cara tá aqui de novo. Aqui é o cara de novo. Tem cara que tava procurando ele. Vamos matar ele agora. Agora vai. Quer ver? Quer ver? Ó, ó, ó. Passou um cara pequenininho ali e matou ele, mano. Eu tava tirando um racha com ele ali no X1. Chegou um cara minúsculo do tamanho desse amarelo aqui. E matou o cara. Ele deve ter ficado puto, velho. A gente tá em que lugar? A gente tá em 15. Nossa, que lag foi esse, mano? Nossa, ainda bem que eu não tava em nenhuma situação perigosa. Deu um lag absurdo. Cês viram aí no replay? Nem sei se vai dar pra ver o lag na gravação. Mas deu uma travada aqui. Só quem tá jogando sente, parceiro. Só quem tá aí com a mão na cobra consegue sentir essas travadas que dá. Ó, esse cara é grande, ó. Esse cara que tá chegando aqui por cima. Eu vou pegar ele. Quer ver? Ó, morreu já. Nossa, vamos pegar esse corpo dele que a gente vai ficar numa posição muito boa. A gente tá no top 10 já, galera. Foi rápido, hein? Eu acho que foi rápido, pelo menos. Vamos tentar aqui pra... Nossa, olha só, olha só. Nossa, eu sou muito sinistro nesse jogo, mano. Cês viram isso? Cês podem falar que foi cagada, porque não foi, mano. Não foi cagada. Tá morrendo a galera aqui. Vamos matar esse cara aqui, ó. O olho verde aqui. Quer ver? Olha lá. Nossa, esse cara é muito ruim, ó. Vou circular esse cara branco aqui agora. Espero que ele não demore. É, não demorou. Nossa, se ele ficasse me enrolando aqui no meio, eu ia perder muito tempo. Nossa, a gente tá no top 5 já. Nossa, eu acho que vai ser muito rápido. Pra chegar no top 1. Vou ter que gastar mais aí, acelerar mais. Nossa, demo muita sorte, galera. Quase. Quase que o cara verde me pegou. Vou matar esse cara laranja aqui daqui a pouco. Esse cara laranja. Tem vários caras laranjas aqui em volta, velho. Olha só, todo mundo usando o mesmo skin laranja. Vamos pegar esse negócio aqui em volta, ó. Ó, ó. Venom Extreme. Vamos ver se a gente mata ele. Quem que é esse cara? Tem um monte de nego que bota Extreme no nome, né, mano? Tem, toda hora eu vejo um cara com Extreme no nome. Ih, ele morreu aqui dentro. Eu ia circular ele, mas ele já morreu ali, não sei como. Ó, morreu um outro cara. Esse cara aqui me rodeando, quer ver? Quer ver o que eu vou fazer com ele? Se liga. Aprende, galera. Essa técnica é avançada, ó. Quer ver? Na próxima volta. Na próxima volta. Olha só. Olha só. Agora, hein. Ih, ele já morreu ali. Ele já morreu aqui. Eu ia matar ele, mas ele já morreu, velho. Não sei o que eu faço agora. Caralho, tamo em top 1 já, mano. Nossa, nem sei quanto tempo deu, mano. Tamo em top 1 aqui já. Nossa. Nossa. Ah, morri, velho. Eu perdi a concentração aqui, velho. Tá bom, tá bom. Eu tava tentando destruir o máximo aí de adversários no menor espaço de tempo. E aí eu acabei não vendo quando que eu cheguei em um minuto. Eu vou ter que ver na edição esse vídeo. Eu acho que foram uns 5 minutos, mais ou menos, pra pegar top 1. Eu acho que é muito rápido, mano. Porque se você for ver aí os outros vídeos que eu peguei top 1, demora 15 minutos. Ou até mais. Com certeza eu peguei um servidor que tinha pouca gente com muito ponto. Então isso facilitou também pra chegar em top 1 rápido, assim. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like aí. E esses desafios, assim, do jogo, se você curtiu, pra não ser só uma partida normal. Deixa uma ideia de desafio nos comentários aí, que eu acho que fica muito mais engraçado, assim, eu interagindo com vocês. Cheguei em primeiro muito rápido. Vocês sabem aí que eu sou o bichão insano nesse jogo. E é nóis, galera. Canal PlayHard, valeu, é nóis. Fui.